ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Circulação de carretas e caminhões em horários proibidos tem causado problemas no trânsito da capital. O desemprego em Manaus fez o número de ambulantes crescerem 20%. Cerca de 60 mil manuenses estão desempregados desde o ano passado. Alunos da rede pública aqui do estado ensinam a fazer pranchas com garrafas pet. Mães de crianças com microcefalia fazem encontro na capital e trocam experiências. Elas são chamadas de mães de anjos. Festival com diversas modalidades esportivas tenta despertar em crianças e jovens da capital a paixão pelos esportes olímpicos. E ainda, times do Pará, Rondônia e Roraima participam da Copa Norte de Rugby Seven no estádio Carlos Amite. O Jornal em Tempo deste sábado já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Carretas e caminhões ainda são um problema para quem trafega pelas principais avenidas aqui da capital. Muitos motoristas de veículos grandes não respeitam a lei que proíbe a circulação em determinados horários. E o trânsito é que sofre com o desrespeito. Todos os dias é a mesma coisa. Engarrafamento. Ser motorista em Manaus requer paciência. E para dirigir no meio desses caminhões e carretas é preciso mais atenção ainda. A prefeitura até tentou mudar esse cenário. Em 2013 foi criada a Zona Máxima de Restrição de Circulação. Funciona assim. São dois grupos segmentados pelo peso bruto total, acima de 8 ou 16 toneladas. A medida proíbe que veículos com mais de 8 toneladas circulem em horários de pico nas principais avenidas da capital. Apesar do trabalho de reeducação feito pelo Manaus Trans, muitos motoristas de caminhões e carretas ainda temam em circular em áreas que não são permitidas. A placa de restrição está anexada aqui na entrada da avenida Mário Ipiranga e de Jamabatista. E mesmo assim, muitos motoristas ainda circulam nessa área. São caminhões enormes que a todo momento passam em direção às fábricas do distrito. Mais enorme mesmo é o transtorno causado aos outros motoristas. Uma neném amarrada, de repente cai para a gente de novo, né? Além de atrapalhar o trânsito. É. Eu acho que elas deveriam ter corrigido o horário delas mesmo, tá? Tem horário para elas percorrerem que seria a noite. Como o carro é grande, né? Eles deviam ter um horário específico, uma noite, para trafegar a noite, né? Aliás, nas grandes metrópoles isso não existe, né? Existe uma via só para eles. Esse caminhoneiro explica que essa parte da avenida Mário Ipiranga não se aplica a multas. E que apesar da grande movimentação, ele insiste em dizer que não atrapalha o trânsito. É melhor. Principalmente vindo de lá para cá, né? É muito melhor se viesse pelo V8, a gente viesse pelo V8 do que pelo Rodrigo Otávio, que fica mais engarrafado. O Manaus Trans informou que o tráfego de caminhões naquela parte da avenida é proibido sim. E que deve reforçar as fiscalizações. Os veículos que insistirem em trafegar por essa via que está sinalizada como zona de restrição de circulação de veículos, eles estarão cometendo uma infração. Vale ressaltar que quem descumprir a lei, o valor da multa é de R$ 127,69, além de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Professores realizaram um debate para discutir o projeto Escolas Sem Partido, de autoria do deputado Platini Soares e que vem sendo chamado de Lei da Mordaça. O debate aberto entre professores, mulheres e estudantes foi realizado na Praça da Polícia, no centro da capital. Eles são contra o projeto de lei de autoria do deputado estadual Platini Soares, que proíbe a discussão de assuntos políticos, religiosos e sobre sexualidade nas escolas da rede estadual de educação. Então a gente está criticando a tramitação do projeto na Assembleia Legislativa, porque o projeto de lei visa censurar o professor, tanto é que ele recebeu o nome de Lei da Mordaça. Segundo os manifestantes, se aprovado, o programa Escolas Sem Partido impediria o debate de assuntos importantes para o desenvolvimento do país. Esse projeto que o deputado Platini apresenta, ele vem para caçar esse tipo de iniciativa, tornar a escola menos atraente para os estudantes. E o meu objetivo aqui não é catequizar, o meu objetivo aqui não é doutrinar, o meu objetivo aqui é promover a reflexão. Esta professora defende a liberdade prevista na Constituição Federal e que os demais deputados possam compreender a luta dos professores na formação dos alunos. A reivindicação principal é que esse projeto não passe, que os demais deputados compreendam que é um projeto que, além de inconstitucional, é um projeto que vai tolir a liberdade dos professores. A lei deve ser encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Por causa do desemprego de mais de 60 mil manauenses, o número de ambulantes tem crescido. Segundo a secretaria responsável, o aumento do ano passado para cá foi de 20%. Eles se viram como podem, ainda mais em tempo de crise, de poucas vendas. Mas para conseguir o cliente, a oferta é a preço de banana. O Edivaldo era comandante de embarcações e, depois de passar por dificuldades financeiras, decidiu trabalhar como ambulante. Pois é, não só ele, como muitas pessoas se tornaram ambulantes. Mas, claro, isso tem uma explicação. E o principal motivo que os ambulantes e comerciantes chegam aqui nas ruas do centro de Manaus é por causa do desemprego. São 60 mil pessoas que não estão empregadas aqui na cidade. Segundo a Secretaria Municipal de Feiras, Mercados, Produção e Abastecimento, o número de ambulantes cresceu cerca de 20% só no centro da capital. A situação fica mais complicada com a vinda de pessoas de outros estados ou países, assim como os haitianos, que tentam disputar um espacinho por aqui. E isso incomoda alguns comerciantes que já vendem pelo centro. Esse camelô trabalha no mesmo ponto há 20 anos. E agora, com a concorrência, digamos, desse serviço móvel, temem a queda nas vendas. Estão vindo por causa do desemprego. Aí as pessoas, através desse desemprego, estão causando, gerando esse tipo de situação. Os outros que vêm, inclusive tem estrangeiros, a gente não tem como concordar com a presença deles ali. Foi feito um acordo com os históricos. A gente sabe disso, mas tem outros lugares onde eles podem vender as mercadorias deles, enfim, que não o centro da cidade. Apesar do trabalho honesto, para ser ambulante é preciso de autorização da Sempab. Até porque existem barracas, como aquelas que vendem verduras, por exemplo, que necessitam de fiscalização, pois produtos inadequados podem ser perigosos para a saúde dos clientes. Por isso, a Prefeitura deve reforçar a vigilância aqui no centro da capital nos próximos dias. A campanha nacional de vacinação contra a gripe encerrou nesta sexta-feira em Manaus. Segundo o balanço parcial da Secretaria Municipal de Saúde, na tarde de ontem, as unidades de saúde já tinham imunizado mais de 370 pessoas, 94% da meta, ultrapassando os 80% exigidos pelo Ministério da Saúde. O grupo que ainda não tinha atingido a meta era o grupo das grávidas, com 78%. A vacina protege contra H1N1, H2N2, ambos vírus da influenza A e influenza B. E olha só essa ideia de alunos da rede pública de ensino aqui do estado. Eles fizeram pranchas com garrafas PET, isso mesmo. E a ideia deu certo, viu? Olhando assim, parece uma prancha comum. Mas basta chegar perto para perceber o detalhe. São as garrafas PETs que dão forma a ela. O trabalho é resultado de uma preocupação ambiental desses estudantes. Bom, esse projeto me deu uma oportunidade de enxergar o mundo de outra maneira, ainda mais vendo a tecnologia. E, poxa, trabalhar de uma forma diferente, vendo a estudo, foi um incentivo totalmente, pô, hoje em dia eu não me vejo fora de outra área. O projeto é pioneiro aqui na região norte, que foi idealizado por este professor. Eu sou professor de química, né? E como professor de química, você tem que estimulá-los. E como nós estamos em um programa do RHTI, esses alunos precisavam desenvolver programas para resolver problemas. 3,20 metros de comprimento por 90 centímetros de altura. É quanto mede a prancha. Maior que isso, só a criatividade dessa turma, que levou dois meses para confeccioná-la. Ao todo, 60 alunos produziram pelo menos seis pranchas. Aqui, as garrafas PETs, que poderiam estar poluindo o meio ambiente, ao todo, são 93 que formam a prancha de stand-up paddle. Tem também o cano, que reforça a estrutura, o PVC, que é o local onde eles ficam em pé, além também do CD, que dá a direção da prancha quando ela está no rio. Os alunos do curso de Recursos Humanos de Incentivo à Engenharia também fizeram as pranchas. Eles são do terceiro ano do ensino médio. Só para se ter ideia, uma dessa, original, de fibra, custa em média 3 mil reais. Mas para fazer esta aqui, foram gastos apenas 300 reais. É um projeto que veio com a sustentabilidade na região amazônica, porque, em relação a rios e ingarapés, é muito poluído. Então, é algo que a gente pode trabalhar até ecologicamente. Daqui a pouco, a primeira edição do Amazon Champions Fight vai acontecer em junho e deve revelar novos talentos. É já já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho